Olá pessoal, Assumido apareceu, apareceu a Margarida? Nós estamos indo em Quinta Azul, com a cidade aqui do Lago de Macaé Que tá tendo um festival de Jazz e Blues, depois de tanto tempo parado, né? Começou a ter os eventos após a vacinação ter avançado E eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês, porque a gente tá indo agora cedo Normalmente tem também os shows à noite, mas a gente tá indo agora cedo, na parte da tarde Agora são 11h30, eu acho, porque meu celular tá desligado, mas o relógio E aí vai ter o show lá na Lagoa de Iriri, aí quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês Música Chegamos aqui na Lagoa de Iriri, que é onde vai acontecer o show Depois eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho Cheguei já com o bonés em diante desse aqui, porque ele resolveu dar um mergulho A gente deu uma paradinha aqui na Lagoa de Iriri E daqui a pouquinho é o show, eu já mostro vocês, é bem ali pra trás A gente já vai chegar lá já já Música Música O grupo que tá sem ingressos do lado de fora, então vocês podem se dirigir aqui ao portão principal Mesmo se vocês já sem ingressos, a entrada vai ser liberada De forma organizada, por favor E a gente conta também com a compreensão de todos vocês Quando alterna o show Música 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 Já estamos voltando pra casa, curtimos um pouquinho Andamos na praia, tomamos um sorvetinho Mostrei bastante pra vocês aí do local Do evento lá, como eu falei, a noite vai ter mais Nós vamos passar em frente aqui onde vai ser a noite Vou ver se eu filmo um pouquinho Mas já tô encerrando aqui esse vídeo Agradecendo a todos vocês E se você não é inscrito ainda, me ajuda, gente Se inscreve nesse canal Porque eu preciso fazer esse canal crescer pra eu poder monetizar, entendeu? E eu preciso da ajuda de vocês Me ajuda aí, se inscreva no canal, dá um likezinho Obrigada Música Música